Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Dia Internacional da Mulher. O que nós temos para vocês? Cartões de Crédito, Cartões de Crédito do Banco de Brasília Mulher, da Caixa Econômica Mulher e Banco Safra Mulher. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, veja esse benefício que a Caixa tem. Caixa Econômica lançou o ano passado para as mulheres, em homenagem às mulheres. E esse cartão continua ativo. Se você é mulher, vai até a Caixa e solicita o seu caso tenha interesse. Vamos conhecer os benefícios deste cartão. O cartão Elo Mulher Caixa é um cartão internacional. Tem direito ao Elo Wi-Fi, grátis. Residencial básico, grátis. Serviço autoemergencial, grátis. Instalação e fixação, grátis também. Clube Elo Mania, grátis também. O cartão também tem benefícios Elo Flex, que você pode trocar os benefícios deste cartão junto à bandeira Elo. Tá certo? É um cartão bom e com limite generoso para as mulheres que solicitam o cartão na Caixa Econômica. Tem também a bandeira Visa deste cartão. Vamos aos benefícios. Vai de Visa. Visa Checkout. Visa Causas. Proteção de compra. Proteção de preço. Seguro veículo de locadora. Garantia estendida original para este cartão mulher que tem também junto à bandeira Visa. Ele é um cartão internacional com os benefícios praticamente do Visa Gold. Dando a ele vários benefícios supremo junto a este cartão que a Caixa lançou para você mulher. Então Elo Internacional e Visa Internacional. E você pode ficar livre da anuidade deste cartão também. O cartão BRB Mulher também está recheado de benefícios. Vamos conhecer este cartão um pouquinho também. Cartão BRB Mulher apoia você também. Esta causa é um slogan do BRB para este cartão. Renda mínima R$ 1.050. Anuidade 12 parcelas de R$ 12,75. Total de R$ 153. Você pode pontuar os pontos deste cartão a cada um dólar gastam um ponto no programa Curta Aí. Mundo de pontos do BRB. Se você tiver uma renda igual ou superior a R$ 1.050, você pode solicitar este cartão. Você pode trocar os pontos para os programas Smiles, Latam Pés, Em Mais, Tudo Azul, Cashback e Descontro na anuidade junto ao programa de pontos do BRB e isenção de anuidade. Uma parte do uso deste cartão a sua renda é revertida para a Rede Sou Mais Mulher. O BRB Mulher ainda oferece o Mastercard Surpreenda, Mastercard Global Service, Atendimento via Central de Redes Sociais BRB Card, Saque em Rede 24 Horas, Rede Cirrus Mastercard, Aplicativo BRB Card, Samsung Pay, Soluções de Pagamento Plano Fácil e Portal de Serviços do BRB. Já o cartão Safra Mulher, a anuidade é um pouquinho salgada, é uma versão plátina do Banco Safra. Veja. Anuidade 4 parcelas de R$ 82,50. O cartão pontua a cada R$ 1 gasto 1,3 pontos que são direcionados junto ao programa Heroids do Safra. O cartão tem os seguintes benefícios. Free, Valet, Restaurante e Shopping, Concierge, Visa, Luxo e Hotel, Garantia Estendida, Serviço de Assistência em Viagem, Emergência Médica Internacional, Visa Digital Doctor, Proteção de Compra, Proteção de Preço, Veículo de Locadora, Saque Emergencial, Cartão Emergencial, entre outros benefícios Visa. Para você, mulher, está aí para vocês os três cartões, as três versões aí. Internacional Elo, Internacional Visa, Internacional Mastercard e Platinum aí. Para vocês, mulheres, degustarem qual é o melhor para vocês, caso assim tenha interesse ou esteja procurando um cartão que se identifique com vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa homenagem dos cartões para as mulheres. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços então? Um abraço de hoje para todas vocês, mulheres, que seguem o canal, dando esse carinho pelo canal. E graças a Deus, a gente estamos juntos aí, firmes e fortes, eu com vocês, tá certo? Obrigado mesmo pelo carinho e eu retribuindo aí para vocês esse carinho que vocês têm comigo aí. Meu muito obrigado, mulheres que seguem o canal. A todas vocês, o Dia Internacional da Mulher, que vocês consigam alcançar aí todos os objetivos de vocês. Continua essa luta e essa vitória que vocês estão alcançando e vão alcançar quem ainda não conseguiu, tá certo? 2021 é um ano promissor de vitórias e vocês, mulheres, vão conseguir também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo, até o próximo, fique com Deus!